Explodiu Rikibarão cantando pra você Dei uma freada, parei de beber Deixei meus amigos pra ficar contigo Sei que é difícil perceber Que eu quero ser o seu melhor abrigo Tô decidido a seguir em frente Te dar o que tem de melhor em mim Ser mais que amigo, sua porta lenta Pra você nunca esquecer de mim Só aceita E não diz mais nada não Esquece, mete, marcha Pois sou o seu mozão Só aceita E não diz mais nada não Esquece, mete, marcha Pois sou o seu bairro Fabício Macedo Produções E eventos Fábio Produções Dei uma freada, parei de beber Deixei meus amigos pra ficar contigo Sei que é difícil perceber Que eu quero ser o seu melhor abrigo Tô decidido a seguir em frente Tô decidido a seguir em frente Te dar o que tem de melhor em mim Ser mais que amigo, sua fortaleza Pra você nunca se esquecer de mim Só aceita E não diz mais nada não Esquece, mete, marcha Pois sou o seu mozão Só aceita E não diz mais nada não Esquece, mete, marcha Pois sou o seu mozão Só aceita E não diz mais nada não Esquece, mete, marcha Pois sou o seu mozão Só aceita E não diz mais nada não Esquece, mete, marcha Pois sou o seu barão Explodiu! É o barão tocando pra você É o barão é sempre É o barão é sempre É o barão é sempre Obrigado.